Bom dia, pessoal. O tema que nós temos para discutir hoje pela manhã na parte teórica é sobre crânios e stenoses. Então, vamos direto ao assunto, que é um tema um pouco mais longo. Primeiro, uma lembrança básica da anatomia da convexidade crâniana. Nessa complexidade vai ser formada por quatro ossos principais, frontal, temporal, parietal e occipital. Esses quatro ossos são unidos pelas estruturas primárias e por três estruturas secundárias. As quatro estruturas primárias, que são aquelas para as quais a gente vai dar mais destaque ao longo dessa aula, são a metópica, a sagital, a coronal, as coronais e as lambidóides. Importante a gente lembrar quando que essas estruturas se fecham. A estrutura metópica se fecha aos dois meses de idade, por volta dos dois meses de idade, que ela começa a se fundir. A sagital com 22 meses, a coronal com 24, a lambidóide com 26. É claro que é importante também lembrar da estrutura frontonasal, frontospinoidal e a estrutura escamosa. Mas as estruturas que a gente vai dar destaque aqui na aula são essas quatro estruturas principais, por serem as mais relevantes para o tema de crânia de cenose. E crânia de cenose é o que? É o fechamento precoce dessas estruturas, ou seja, fecham-se antes desses prazos que estão ali descritos. Um patrão anatômico importante, na verdade estológico importante da gente lembrar, é que esses são ossos membranosos. Por que que isso é importante? Um osso membranoso, ele cresce através de deposição de mais osso. Isso faz com que o crescimento do crânio seja perpendicular à direção em que a estrutura está localizada. Vou exemplificar aqui para entender melhor o que isso quer dizer. A estrutura sagital aqui, todos nós reconhecemos, então o crânio ele vai crescer no sentido látero-lateral a partir da estrutura sagital. A estrutura sagital permite que o crânio cresça para as laterais. Ela tem direção antero-posterior, então perpendicular a ela o crânio cresce látero-lateral. Por que? Porque o osso vai se depositando aqui na estrutura e à medida que ele vai se depositando, os dois parietais vão se afastando, isso permite um crescimento para os lados do crânio. Então isso é o que a gente chama de lei de Virchow, que a fusão prematura de uma estrutura impede o crescimento perpendicular do crânio em relação a essa estrutura. Como o cérebro mantém o crescimento e precisa de cada vez mais espaço, se as outras estruturas estiverem abertas, o que a gente vai ter um aumento compensatório do diâmetro paralelo àquela estrutura afetada. Ou seja, de novo, estrutura sagital fechou, não consigo crescer para os lados, vou crescer para frente e para trás no sentido antero-posterior, que é uma situação que a gente vai chamar, a gente vai ver para frente, de escapocefalia. E aqui estão os exemplos das principais crânio-stenoses que a gente vai trabalhar. O fechamento precoce da estrutura sagital dando origem a esse crânio alongado, que é a escapocefalia. O fechamento da metópica, que dá origem a esse crânio em formato mais triangular, que é trigonocefalia. O fechamento aqui da coronal, nesse caso bilateral, da origem a braquicefalia. O fechamento aqui da coronal unilateral, que vai dar origem a plágiocefalia anterior. Da lambidoide, da plágiocefalia posterior. E aqui, como exemplo também, a plágiocefalia posicional, que não é uma crânio-stenose verdadeira, mas é um diagnóstico diferencial importante da plágiocefalia posterior, da fusão da estrutura lambidoide no lateral. Classificação, então, das crânio-stenoses. Como eu disse, a definição é a fusão prematura de uma ou mais estruturas crânianas. A gente vai ter crânio-stenoses primárias e secundárias. Dentre as primárias, uma definição muito importante que a gente vai ter é da quantidade de estruturas que estão fechadas, se é uma só ou se são múltiplas. Alguns chamam de crânio-stenostose primária, mas... Primária não, perdão. Simples, mas é um termo meio complicado, porque não é o fato de ser uma única estrutura que torna a doença menos importante e menos necessário o tratamento. Então, sinostose de única estrutura acaba sendo um termo melhor de estrutura única. Dentre as de estrutura única, a gente vai ter a sagital, a metópica, a coronal e a lambidoide, como as principais. Dentre as de estruturas múltiplas, a gente pode ter as não-sindrômicas, com destaque para a bicoronal, e as sindrômicas. E as sindrômicas, existem várias síndromes genéticas associadas à sinostose de múltiplas estruturas. A gente vai trabalhar principalmente três delas, Apert, Crouson e Pfeiffer. E também tem a cranio-sinostose secundária, que é secundária de estúrbios sistêmicos. Podem ser hematológicos, metabólicos, displasias ósseas, ou mesmo injúrias fetais. Aqui o destaque, a gente não vai trabalhar muito isso, mas seria para o raquitismo hipofosfatêmico, que tem fusão de todas as estruturas cranianas em potencial. Como é que a gente faz o diagnóstico de uma cranio-sinostose, ou qualquer uma delas? O primeiro passo é a história em um exame físico bem feito. O que a gente vai identificar? Uma simetria facial importante das orelhas e das sobrancelhas. Vai identificar o formato do crânio, claro, como eu já comecei a mostrar. E vai, muitas vezes, ser possível, palpar uma crista sobre a estrutura que está fechada precocemente. Então, eu tenho uma cranio-sinostose coronal, e eu vou ter uma crista sobre a estrutura coronal. No caso de eu ter uma suspeita de cranio-stenose em uma criança muito pequena, e não quero expor ela tanto em radiação assim, ainda estou em dúvida diagnóstica, e quero um exame com menos radiação para pôr à prova essa minha teoria, aí x primeiro. É uma possibilidade. Na prática, sempre que a gente tiver uma suspeita forte de cranio-stenose, e não conseguir excluir, pela história, exame físico, eu vou acabar pedindo uma tomografia sem contraste com reconstrução TRS-D, até por motivos médico-legais hoje em dia. Mas, em teoria, a gente pode tentar, antes de fazer uma tomografia, excluir o diagnóstico a partir de um raiz-x de crânio, com essas sequências, com essas incidências. A P-Towne, pelo menos duas laterais. Para depois, com uma suspeita ainda mais forte, fazer a reconstrução, a tomografia com reconstrução tridimensional. Aqui, só para exemplificar, não vou mostrar de todas as cranios-sinostoses agora, mas essa daqui é uma tomografia de um fechamento precoce da estrutura lambidoide, aqui do lado esquerdo, aqui fechado do lado esquerdo. Quando a gente reconstrói, eles acabam invertendo o lado. E aqui, um achado importante, além do fechamento da estrutura, é esse alongamento da mastóide, que pode, inclusive, ser visto aqui desse lado. Eu escolhi a plagiocefalia posterior para usar como exemplo, exatamente por ser um diagnóstico diferencial da plagiocefalia posicional, e a gente vai trabalhar esses achados mais para frente, quando falar desse diagnóstico diferencial, o que causa esse alongamento da mastóide, e quais as diferenças da plagiocefalia posicional para a cranios-sinostose verdadeira, o fechamento da estrutura lambidoide. Qual que é a história natural da doença? Se eu não tratar, o que é que vai acontecer? Primeiro, eu vou ter uma piorada da enfermidade, isso principalmente no primeiro ano, que é o momento que o crânio cresce mais. Isso vai gerar, claro, dificuldades psicossociais, e potencialmente uma alteração estética importante que vai refletir ali no futuro dessa criança. Além disso, eu vou ter uma restrição maior ao crescimento intracraniano, ao crescimento do cérebro, que pode gerar hipertensão intracraniana, que pode gerar distúrbios cognitivos, que pode afetar tanta face dessa criança, que vai gerar distúrbios visuais, de audição e de linguagem. Em pacientes sindrômicos, a história natural muitas vezes cursa, além da restrição do crescimento do crânio, com a pneu obstrutiva, com aumento da pressão venosa central, e com hidrocefalia por estenose aquedotal, ou por estenose dos forames dilúgicos, que é mais rendido. A gente vai trabalhar isso um pouquinho melhor mais pra frente, já falando junto do tratamento. Vamos direto para o tratamento, princípios básicos do tratamento, e depois eu vou trabalhar cada uma das crânio estenoses simples e algumas das complexas sindrômicas e falar alguns detalhes do tratamento de cada uma delas. O princípio básico aqui do tratamento é que depende muito do paciente que a gente tem e do que a gente quer tratar nele. Então, nas crânio-sinostoses simples, a gente visa um efeito estético, a gente visa uma preservação, por exemplo, da função visual, com uma correção do estrabismo, e a gente visa uma melhora do desenvolvimento cognitivo. Isso ainda é um ponto não tão bem estabelecido na literatura, de que há uma melhora do desenvolvimento cognitivo quando essas crianças são tratadas cedo, mas existe essa tendência de que elas acabem tendo um desenvolvimento um pouco melhor quando são tratadas mais cedo. A crânio-sinostose complexa, especialmente a sindrômica, o nosso objetivo não vai ser por esse lado. Frequentemente, o que a gente vai ter que fazer é um controle da hipertensão intracraniana e uma proteção geral do paciente, visão e vias aéreas. Eu vou mostrar mais pra frente o porquê que a gente tem que fazer isso. Tratar, claro, as condições associadas, hidrocefalia ou quiare, que aí no caso vai ser um quiare do tipo 1, as dificuldades respiratórias, visual, dificuldade alimentar, e por isso, por conta de todo esse trabalho que tem que ser feito, o manejo vai ser multidisciplinar. A nossa parte mais específica, o tratamento da crânio-stenose do ponto de vista neurocirúrgico. Quando que a gente vai fazer? Qual que é a época melhor pra fazer? Entre 6 e 9 meses é a idade ideal. 6 meses pela criança estar um pouquinho maiorzinha e 9 meses pela criança ainda ter uma capacidade de reosificação melhor, um crânio mais maleável, um crescimento crâniano ainda em expansão mais significativa. Lembrando que até um ano é o período de maior expansão do crânio, como a gente consegue ver aqui nessa curva de crescimento, na curva de crescimento normal. A partir dos 12 meses, o crânio cresce bem mais devagar do que vinha crescendo até então. Existem três técnicas básicas cirúrgicas pra gente falar um pouquinho ao longo dessa aula. A primeira técnica que eu vou falar pra vocês é a técnica endoscópica. Técnica endoscópica quer dizer que eu vou fazer uma incisão da estrutura de forma endoscópica e depois eu vou fazer um tratamento complementar pro remodelamento ósseo. É uma técnica um pouco mais passiva. Eu não vou remodelar o crânio, eu não vou fazer uma crânio-plastia. Eu vou deixar que o crescimento do cérebro e o crescimento do crânio remodele o osso. E eu vou guiar esse remodelamento, é claro, mas eu vou deixar que o crescimento remodele. Então eu vou tirar a estrutura de forma endoscópica e depois o paciente vai usar um capacete por seis a nove meses ou uma mola expansora que ele vai usar ele por três a quatro meses e depois vai ter que retirar. É um tratamento que tem que ser feito de forma mais precoce, entre três e quatro meses e que frequentemente tem mais recorrência. Aqui a gente tem o exemplo do capacete, ele é customizado de acordo com o que a criança ou o pai quiser. E o lado que a gente quer que freie um pouco o crescimento fica apoiado sobre uma área alcochoada, enquanto que a outra área fica livre para o crânio crescer mais para a área que a gente deseja ali, na área que não está em contato com a parte alcochoada do capacete que está livre. E a mola expansora aqui que puxa um pouquinho o crânio para promover esse crescimento e que acaba depois tendo que ser submetida a uma segunda cirurgia para retirar essa mola. As cranioplastias abertas, aí existem várias técnicas, elas promovem a remoção, o remodelamento e a recolocação das áreas que foram deformadas. Em geral, ali a gente vai precisar fazer uma incisão bicoronal para poder expor todas as suturas que a gente precisa ver. Pode ou não haver a incisão direta da sutura afetada, completa da sutura afetada. No caso de uma sinostose sagital ou lambidoide, a gente vai remodelar a metade posterior da convexidade. No caso de uma sinostose coronal metópica, é mais a metade anterior, frequentemente com necessidade de fazer um avanço fronto-orbital. Essa é uma técnica mais relacionada da cirurgia plástica. A gente vai dar só uma palavrinha no final para não ficar perdida às vezes com o termo. Aqui são imagens dessas cranioplastias abertas. Nesse caso aqui, dessa primeira imagem, as duas são para tratamento de sinostose sagital. A primeira foi retirada, um fragmento óseo com a sutura sagital e feitas várias osteotomias laterais, aqui as osteotomias em barril. Depois elas vão ser... Esses fragmentos ósseos que são criados aqui vão ser tracionados para a região lateral para permitir que ganhe um espaço aqui lateral e lateral para o crânio. Ao mesmo tempo que a sutura foi retirada, não vai permitir com o tempo o crescimento lateral e lateral do crânio, ao mesmo tempo que não tem a mesma resposta anterior e posterior que estava sendo mais proeminente naquele momento. E aqui uma técnica da cranioplastia, da craniotomia em pi, que forma mais ou menos o formato da letra grega pi. Eu vou trabalhar um pouquinho melhor essa técnica falando da sinostase sagital daqui a pouquinho, que é uma das mais usadas no nosso serviço. Ela tem várias variações, vou trazer para a gente a que acaba sendo mais usada aqui na Sobrapar, onde a gente roda e vê mais os casos de crânio estenose. E uma outra técnica que é muito relevante, especialmente para craniocinostose e lambidoide, é o uso dos distratores. Pode ser usado para outros também, mas especialmente para lambidoide é o uso dos distratores, que promovem o crescimento significativo do volume intracraniano. É feita uma craniotomia também biparia toxital. e coloca-se um implante desses distratores e esse implante ele fica para fora da pele. Uma parte desse implante fica para fora da pele e ele vai sendo ajustado diariamente um milímetro por dia. É uma fase de expansão que dura aí 20 a 30 dias, 20 a 25 dias em média, ou seja, eu vou ganhar ali em média 3 centímetros de volume intracraniano e depois vou manter esse distrator por mais 30 a 40 dias que vai ser uma fase de consolidação desse osso depois desse período uma nova cirurgia, uma segunda cirurgia para remover o distrator. Frequentemente, quando a gente tem alguma patologia que tem necessidade de fazer o monobloco, eu vou também trazer no final da aula o que é monobloco para não ter confusão dos termos, o uso de distratores acaba sendo usado também para o avanço da fossa anterior e da fossa intermediária. Então, não só aqui na sutura lambidoide, mas aqui também para fazer o monobloco eu posso precisar, posso ser útil os distratores, o mesmo tipo de distrator. Então, vamos começar a trabalhar um pouquinho das craniostenoses simples. O problema dela, primeiro, o defeito estético que é pior no primeiro ano porque é o ano que a cabeça representa um percentual maior do corpo. E segundo, um potencial déficit cognitivo que pode ou não ser melhorado com uma abordagem mais precoce, ali por volta dos seis meses. Sinostose sagital, a mais comum delas, ela gera uma escafocefalia ou dolicocefalia. Dolicocefalia, cabeça grande, escafocefalia, cabeça em formato de barco, vai da origem esse crânio alongado e estreito em formato de barco, uma crista palpável na região da estrutura sagital, a fontanela pode ou não estar aberta e eu vou ter como pensatório uma bossa occipital e uma bossa frontal. O ângulo fronto nasal, ângulo fronto nasal que é onde eu estou apontando na criança, vai estar mais agudo por conta dessa bossa frontal. Então, aqui eu vou ter um ângulo mais agudo em relação à criança normal. Essas são as características da sinossose sagital. O tratamento dela pode ser feito, como eu disse, de vários modos diferentes. Aqui a gente tem vários exemplos. A incisão endoscópica da estrutura, que depois vai ser usado o capacete. A incisão endoscópica da estrutura e depois o uso das molas. Aquela outra técnica que eu comentei da incisão da estrutura com as osteotomias em barril para fazer uma reconstrução. O uso aqui do distrator, uma incisão menor até na na sinostose sagital e o uso do distrator para expandir esse crânio no sentido lateral e o hang span ou craniectomia em formato de pi que é uma técnica que eu vou trazer aqui para frente da forma como a gente usa na sobrapar. A gente acaba fazendo uma uma craniectomia sobre a estrutura coronal e em duas faixas ao lado da estrutura sagital, da estrutura afetada, duas faixas ósseas. Por que isso? Porque daí a gente não mexe em cima tanto do seio sagital superior. São crianças muito pequenas e que a perda sanguínea para elas pode ser desastrosa, pode ser catastrófico. Então a gente mantém esse osso em cima do seio sagital superior, não mexe muito nele e tira duas faixas ao lado dele e tira aqui uma faixa também aí sim em cima dele sobre a estrutura coronal mas uma área bem menor. Bom, além disso a gente faz osteotomias também laterais mais ou menos em retângulos espaçados a cada dois centímetros um do outro e faz aquela aquela aquele remodelamento expandindo o crânio para a lateral a partir dessas osteotomias aqui laterais e puxa essa parte que sobrou aqui onde tem a estrutura sagital junto com o osso frontal para diminuir o diâmetro anterior e posterior e fazer essa correção melhor essa crinoplastia mais anatômica possível e aqui um resultado cirúrgico desse grupo que mostrou essa técnica de epimodificada essa crinectomia em epimodificada mostrando uma redução desse diâmetro anterior e posterior e uma melhora considerável aqui da balsa frontal e da balsa occipital dessa criança sinostose coronal segunda forma mais comum pode ser bi ou unilateral bilateral da origem a braquicefalia crânio curto e largo braqui curto a fontanela anterior pode ou não estar aberta e é um alerta quando é bilateral para casos sindrómicos aqui as imagens que eu coloquei são da plagiocifalia anterior que é quando é uma sinostose coronal unilateral que tem alguns achados interessantes que são o achatamento ipsilateral do osso frontal então aqui no caso fechou o lado direito se fechou o lado direito eu achato o frontal à direita e a asa do esfenoide e o teto da órbita do mesmo lado vão elevar vão elevar e com essa elevação vou dar origem a um achado que chama olho de Arlerkin na radiografia aqui é uma radiografia de uma sinostose bilateral coronal bilateral dá para ver esse formato da asa do esfenoide mais elevada que lembra o olho de Arlerkin então além disso além desse achatamento do frontal e do lateral eu vou ter uma bosta compensatória do frontal contra o lateral eu vou ter estrabismo eu vou ter uma assimetria das sobrancelhas por essa diferença de crescimento eu vou ter um desvio da raiz no nariz e da mandíbula frequentemente também causando uma oclusão e como assim como na bilateral eu posso ter a contanela aberta ou não técnica cirúrgica para crânio de cenose coronal pode ser endoscópica igual a gente já comentou com mola ou com capacete depois e eu posso fazer o remodelamento ósseo com a excisão da estrutura e várias osteotomias também no sentido anteroposterior para fazer o remodelamento desse ósseo frontal e potencialmente fazer também um avanço fronto-orbital para de repente proteger uma hipoclasia de face e proteger melhor a visão dessa criança e já corrigir outros defeitos ali procedimentos adicionais frequentemente são necessários por questões estéticas ou funcionais como cirurgia ortognática uma septoplastia correção da pitose palpebral que só mexer no crânio não necessariamente vai corrigir e uma injeção de gordura que serve principalmente para tirar pequenas assimetrias que fiquem mesmo com a correção às vezes acabando ficando 100% estética isso tudo o cirurgião plástico que acaba lidando mas é importante a gente saber que existe aqui um exemplo também de uma correção bem precoce de uma sinostose coronal que a criança acaba ficando quando corrigido bem precoce praticamente normal não há diferença de outra criança que não tenha se desmedido a essa cirurgia sinostose metópica vem em aumento de incidência não se sabe muito bem por que potencialmente porque os critérios para diagnosticar ela estão um pouquinho mais abertos um pouco mais fáceis de serem compridos e ela vai dar origem a esse crânio nesse formato triangular que é a trigonocefalia restringe o crescimento transverso dos ossos frontais os ossos frontais não vão crescer no sentido lateral aqui para os lados da fronte e consequentemente eu vou ter esse formato triangular com uma restrição do crescimento da expansão da fossa anterior uma fronte estreita e aguda aqui nessa prisão superior e um crescimento dos parietais compensatório a esse estreitamento do frontal um critério diagnóstico que a gente tem aqui é a crista metópica que tem que ter um ângulo interfrontal que a gente vê aqui na tomografia menor do que 122 graus aqui a gente tem um que tem 114 graus então menor do que 122 isso é uma sinostose metópica verdadeira que não pode ser só a crista metópica mesmo se não tivesse ângulo frontal menor do que 122 graus e aí não é tratamento cirúrgico se for maior do que isso outra achada dessa condição é o hipoteliorbitismo ou seja as pupilas a distância entre o pupilar vai estar diminuída famoso olho junto e essa sinostose frequentemente está associada a distúrbios cognitivos não se sabe também por que mas acredita-se que afete o crescimento dos óvulos frontais e isso possa ter a ver com distúrbios cognitivos que essa criança vai sofrer um pouco da técnica cirúrgica para essa condição o objetivo aqui é o aumento do volume da faça anterior e eu posso fazer de forma endoscópica de novo com a expansão posso inclusive usar o extrator mas o problema da técnica endoscópica aqui é a presença das veias emissárias para o seu salgital superior é muita veia emissária nessa região então é um potencial de sangramento muito grande se é um potencial de sangramento muito grande difícil de controlar na técnica endoscópica numa criança muito pequenininha o risco de um choque para ela é muito alto então endoscópica não é uma algo que a gente faça aqui no nosso serviço com tanta frequência a técnica aberta envolve o rebondelamento do frontal e da barra orbitária que é o que a gente vê aqui embaixo existe essa craniotomia frontal e o avanço da barra orbitária e esses fragmentos óseos que são retirados eles vão ser remodelados de forma a retirar esse formato triangular e depois recolocados já no formato mais anatômico para promover esse remodelamento crâniano aqui um exemplo de novo da cirurgia da criança pré e pós-operatória também com a trigonocefalia praticamente não mais notável aqui depois de um certo crescimento sinostose lambidoide a última da sinostose simples que a gente vai trabalhar é a mais rara dela unilateral é a plagiocifalia posterior que eu vou ter um achatamento do osso occipital eu vou ter um formato trapezoidal que eu já mostro ali para frente na visão superior um deslocamento posterior da fronte aí o deslocamento posterior da fronte a gente já nota por aqui uma bossa parietal compensatória então eu vou aumentar o parietal compensatório e eu vou ter um rebaixamento da orelha ipsilateral por conta do alongamento da mastoide então aqui a gente consegue ver que a mastoide alongou essa orelha desse lado foi deslocada para baixo e para frente por conta desse alongamento da mastoide e isso é um diagnóstico diferencial importante da plagiocefalia posicional se for bilateral que a gente vai ter não é essa mesma conformação mas sim uma conformação de braquicefalia cabeça curta também e essa frequentemente está associada a algumas malformações aqui destaque porque a área do tipo 1 herniação de tonsilas cerebelares que vai ser um fator de risco para a hipertensão centro-craniana e a fusão do forame jugular que também vai ter um risco de hipertensão venosa associada dentro da cintastose lambidóide aqui um quadro mostrando as diferenças principais da plagiocefalia posicional para a cintastose lambidóide na lateral o destaque aqui é para a crista ao longo da sutura lambidóide dentro do exame físico que não vai estar presente na plagiocefalia posicional o abaulamento da mastoide que não vai estar presente na plagiocefalia posicional a bossa frontal que na posicional vai ser ipsilateral pela posição que a criança dorme e a cintastose lambidóide vai ser contralateral essa bossa porque é para onde cresce o crânio em compensação o deslocamento da orelha na posicional vai ser anterior na lambidóide vai ser na cintastose verdadeira vai ser posterior e inferior também vai ser pós-tero e inferior vai um pouquinho para baixo um pouquinho para trás o formato do crânio vai ser em paralelogramo na posicional e trapezoidal na cintastose e aqui a diferença fundamental de tratamento tratamento para plagiocefalia posicional é clínico eminentemente clínico e da cintastose lambidóide vai ser cirúrgico aqui um exemplo como eu tinha dito para mostrar o formato desse crânio no caso da plagiocefalia posicional aqui desse lado o que a gente vai ter esse formato em paralelogramo do osso a orelha vai para anterior e o crânio cresce para esses dois lados com uma bossa frontal e ipsilateral e aqui no caso quando fechou a cintastose quando fechou a sutura lambidóide aqui do lado direito eu vou ter a cintastose verdadeira que eu vou ter uma bossa frontal contralateral e não ipsilateral eu vou ter o deslocamento da orelha para baixo e para trás e vou ter o o o amastóide deslocando alongando né alongando para trás técnica cirúrgica aqui como já tinha comentado vai ser principalmente o distrator decisão da sutura e distração esteogênica vou ter uma fase de expansão com ajuste de um milímetro por dia por fim de 30 dias então vou ganhar aí 3, 2, 3 centímetros fase de consolidação por 30, 40 dias depois eu posso retirar o distrator desvantagem é que são duas cirurgias distração osteogênica o nome osteogênico é pela criação de osso paulatina ali na fase de expansão e consolidação crânios e nostálise sindrômicas para a gente começar a terminar a aula fusão aí de múltiplas estruturas crânianas em geral a mais comum vai ser bicoronal mas pode afetar todas as estruturas crânianas tem um risco muito mais alto de hipertensão intracrâniana associada tem frequentemente associada a retrusão do terço médio da fase portanto muitas vezes a gente precisa de um avanço em monobloco e frequentemente tem uma herança autossômica dominante as três principais as três que a gente mais vai ver e as três que a gente mais vai trabalhar aqui portanto são Apert Cruzon e Pfeiffer então começando com Apert para sinostose sindrômicas Apert vai ser uma fusão da estrutura coronal principalmente outros achados associados que vão ser importantes além dos achados da sinostase coronal vão ser a sindactilia a ventriclomegalia que não vai ser hidrocefalia não vai ser progressivo isso então geralmente não precisa derivar as crianças com ventriclomegalia e com Apert eu vou ter hipoplasia de face vou ter o hipertelorismo orbital vou ter fenda labipalatina muitas vezes que está exemplificado vou ter disfunção cognitiva muito frequente vou ter uma perda auditiva e vou ter anomalias da junção crânio cervical aqui é uma representação dessa retração da hipoplasia de face que acaba gerando os olhos saltados para frente da sindactilia os dedinhos todos juntinhos tanto na mão quanto no pé as características da sinostose coronal em geral e aqui também por conta da hipoplasia de face com a maxila um pouco menor os dentes acabam ficando todos encavalados frequentemente as crianças perdem muitos dentes mas mesmo assim eles ficam juntinhos uns dos outros falando um pouquinho aqui do cruzom o cruzom pode afetar as suturas coronal sagital ou lambidoide então o formato do crânio vai ser bem variável com relação a isso frequentemente também está associado a hipoplasia facial hipertelorismo estrabismo e axofitalmia que são problemas oculares associados a síndrome de cruzom também frequentemente associado a fissura labipalatina e aqui sim após ter hidrocefalia progressiva em mais ou menos um terço 30% dessas crianças e daí sim eu vou precisar opa eu vou precisar propor um tratamento para essa hidrocefalia um fato interessante é intelectualmente as crianças com cruzom em geral são normais não tem déficit nenhum você faz a correção dos defeitos ósseos a criança fica normal e a última que a gente vai trabalhar um pouquinho mais que é a Pfeiffer que vai ser a fusão precoce da cintura coronal ou e ou da cintura sagital ela vai ter graus sendo que Pfeiffer 1 vai ser um quadro mais leve frequentemente com a criança com função cognitiva normal o Pfeiffer 2 vai ser o crânio entrevo que é esse exemplo que a gente tem aqui que é quando fechou a coronália sagital o crânio começa a crescer pela escamosa que às vezes ainda vai estar aberta quando é muito precoce e também pela metópica isso vai dar o formato de um crânio que parece um trevo o Cloverleaf que a gente vê aqui ele crescendo pela metópica e aqui pelas escamosas crescendo na direção do temporal e o Pfeiffer 3 que vai ser quando tem uma hipertensão intracranina franca que é o mais grave dos quadros as marcas dessa crânio sinostose vão ser primeiro as feições relacionadas ao fechamento da coronália sagital as alterações crânianas associadas a esse fechamento o crânio entrevo que eu já citei e algumas marcas aqui que são o hipertelorismo orbitário e a hipoclase facial o hallmark aqui da doença vai ser o primeiro quirodáctilo e o primeiro pododáctilo o dedão do pé e da mão grandes o dedão do pé que largo e o dedão da mão anormalmente grande posso ter simdactilia posso ter bradidactilia posso ter perda auditiva posso ter anomalias da junção crânio cervical e fusão vertebral aqui pra gente fixar pra quem quiser a aula depois disponível as três principais a partícula e pfeiffer as características crânio faciais as estruturas afetadas as alterações sistêmicas associadas a associação ou não com hidrocefalia mesmo que seja rara e além disso as associações genéticas a herança autossômica dominante pra maioria delas e vem claro que é um artigo maior sobre isso algumas outras síndromes que não daria tempo da gente trabalhar aqui mas que não são as mais frequentes que a gente vê o tratamento aqui das crânio sinostosas sindrômicas ele vai ter três bases o manejo da hipertensão intracraniana a proteção de vias aéreas e a proteção visual dessa criança esse é o último slide então vou trabalhar um pouquinho melhor ele o manejo da hipertensão intracraniana tem várias coisas que eu posso fazer eu posso fazer uma craniectomia pra essa criança e portanto deixar ela sem um pedaço do osso e aí eu tenho mais espaço pro crescimento cerebral eu posso fazer um avanço fronto orbitário que é essa primeira técnica que eu coloquei aqui em cima que eu vou ter um avanço da porção frontal eu vou ter uma uma craniectomia frontal e uma craniectomia da barra orbitária superior e eu vou avançar e fixar com mini placas toda essa porção do crânio então da barra orbitária da barra supra orbitária e do osso frontal vou puxar tudo isso pra frente isso é um avanço pronto orbitário obviamente eu aumento aqui o espaço intracraniano então é uma forma de manejo da hipertensão intracraniana posso fazer uma distração posterior que é aquela que eu já mostrei pra sinostose lambidoide que envolve a craniectomia aqui a cranieotobia perdão próximo da estrutura lambidoide e a instalação do extrator pra ir crescendo ao longo de um mês mais ou menos o volume intracraniano da fossa posterior e se eu tiver uma uma hidrocefalia associada derivação seja aí na verdade tratamento da hidrocefalia seja através de derivação seja se se viável através de terceira ventriculostomia proteção das vias aéreas e proteção visual não é tanto a nossa função aqui como neurocirurgião mas é importante saber que elas existem que são importantes pro manejo completo dessa criança proteção das vias aéreas porque frequentemente elas fazem apneia elas tem um índice de incidência de apneia muito maior do que a maior parte das crianças criança muito pequenininha que eu não consigo fazer uma cirurgia maior traqueostomia e não adianta elas precisam de traqueostomia porque a incidência de apneia é considerável e a criança às vezes vai morrer em casa porque fez apneia e não tinha uma proteção de vias aérea adequada então traqueostomia para os casos graves em crianças muito pequenininhas em crianças maiores que suportam uma cirurgia maior eu posso fazer um avanço em monobloco que é esse segundo aqui que eu coloquei avanço em monobloco tem essa parte muito semelhante ao avanço pronto-orbitário do frontal e da barra orbitária superior mas aqui eu avanço toda a face intermediária então eu vou avançar também aqui a maxila dessa criança e fixar também com uma ilimplaca posso usar inclusive um distrator para avançar ainda mais a maxila ou mesmo a parte frontorbitária dessa criança isso vai permitir uma correção maior das malformações da face intermediária e vai melhorar muito o índice de apneia que essa criança vai ter é muito mais seguro e acaba sendo melhor que uma traqueostomia que muitas vezes é uma ponte para poder fazer um monobloco no futuro e não manter essa criança com traqueostomia para sempre evidentemente dá para decanular essa criança depois que eu tiver um monobloco muito frequentemente e proteção visual como essa criança frequentemente tem proptose ocular às vezes o olhinho nem fecha se o olhinho nem fecha antes de eu poder propor um tratamento um pouco mais agressivo como um monobloco ou avanço frontorbitário eu tenho que fazer uma taxa rafia fechar a pálpebra dessa criança para permitir que não haja lesão ali da córnea e portanto que seja preservada melhor a visão dessa criança para depois fazer o avanço frontorbitário ou se necessário o monobloco por conta da proteção das vias aéreas e aqui as nossas referências os dois artigos principais aqui foram esses dois um da nossa própria escola do professor Henrico e outro um artigo americano que fala mais sobre a técnica cirúrgica do professor Proctor que vale muito a pena dar uma olhada que vale muito a pena que vale muito a pena